Hoje nós vamos fazer juntas asinhas! Os anjos são guardiões especiais e a serviço de Deus levam mensagens, protegem e salvam. Estão presentes desde muito cedo em nossas vidas, quando ouvimos histórias das nossas avós e mães. O anjo Gabriel que deu a boa notícia a Maria da vinda do nosso Salvador e feita não só os presépios, mas a nossa imaginação de como deve ser incrível poder voar por aí e ajudar as pessoas. Aposto contigo que se eu te pedisse para desenhar um anjo, certamente as asas não ficariam de fora. Por isso hoje nós vamos fazer juntas asinhas na escala amigurumi, para transformar bichinhos e bonecas em anjinhos. Não no sentido literal, lógico, mas porque vão representar amigos queridos e acompanhar bebês e crianças ao longo do seu crescimento. Então bora para a mesa e vamos fazer juntas asinhas! Mas para a gente conseguir ter uma boa imagem na câmera, acaba estourando a luz e o branco você não vai conseguir ver direitinho os pontos. Então eu vou te ensinar a fazer com a nossa linha rosa habitual de sempre, que vai ser melhor de enxergar. E já te mostro que dá para fazer de qualquer cor. Então bora pegar o fio e começar a fazer as asinhas. Nó corrediço, volta, pesca e passa e puxa. Nó corrediço, prontinho. Aqui nós vamos fazer 15 correntinhas. Então uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Na segunda correntinha, a partir da agulha, ó, temos a primeira aqui, na segunda eu vou começar então com pontos baixos. E vou seguir assim até o final da carreira. Sendo assim, vamos ter quatorze pontos baixos no final dessa segunda carreira. Quatorze pontos baixos feitos, a gente vira o trabalho e não sobe correntinha. Vai fazer o ponto baixo direto aqui, ó, embaixo dessa alcinha que a gente tem. Então vira a tua agulha e espeta aqui e faz o ponto baixo normalmente. Aqui, feito. Nós vamos fazer mais dez, porque nessa terceira carreira nós precisamos de onze pontos baixos. Chegando aqui no décimo primeiro ponto baixo, a gente vai fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Virou de novo e bem aqui no último ponto baixo, a gente vai começar a tecer de novo. Vou fazer um ponto baixo aqui e seguir até o final. Então, nessa próxima carreira nós também teremos onze pontos baixos. É ponto sobre ponto, ponto baixo sobre ponto baixo. Não tem mistério até o final. Aqui, ó, tá vendo como a gente não subiu a correntinha? Tem que espetar todo o ponto. Pronto, presta atenção bem nesse último aqui, pra pegar as duas alças. Tá vendo que eu peguei as duas alças? Agora sim, eu faço meu décimo primeiro e último ponto. E a gente vai virar novamente o trabalho. E da mesma forma, vamos colocar o primeiro ponto baixo aqui logo abaixo, sem subir correntinha nenhuma. Fica mais fechadinho, eu gosto mais desse resultado. Agora, nós vamos fazer mais sete pontos baixos, totalizando oito nessa carreira. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Da mesma forma que a gente fez aqui nessa outra parte, agora, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro e vira. De novo, ponto baixo aqui no último ponto da última carreira. Fechou. E segue com pontos baixos até o final, que são oito. E oito aqui de novo, ó. Esse último pontinho, ele fica virado pra lá, tá vendo? Então, tem que espetar. Aí. Fechou. Fechou. Aqui, o que a gente tinha que tecer de carreiras, terminou. Mas, ó, isso aqui parece uma asa não, né? Mas fica tranquila que vai rolar tudo certo. Agora, de acabamento. A gente vai trabalhar nessa lateral aqui. E nessa lateral, a gente vai fazer duas diminuições. Mas não é a diminuição que a gente tá acostumado a fazer, que é a diminuição invisível. Eu vou espetar aqui, ó. No mesmo buraquinho aonde eu fiz esse último ponto. Vou espetar e laçar. Lacei um. Agora, eu vou direto nesse próximo buraquinho que tem aqui. E vou laçar de novo. Tá vendo que eu fiquei com três alças? Agora, eu laço o fio lá. E vou tirar as três ao mesmo tempo. Aqui, eu fiz uma diminuição nesse cantinho. Eu volto no mesmo buraquinho, aquele último que a gente espetou. Lacei aqui. E vou botar aqui, ó. Nesse buracão que tem aqui. E vou fazer a mesma coisa, ó. Três laçadas. E eu tiro todas elas juntas. Tá vendo que já tá começando a arredondar aqui? Que bonitinho. E aqui, agora, eu volto nesse mesmo ponto aqui. E faço um ponto baixo. Aqui, ó. Fizemos a voltinha da asa. Agora, nós vamos tecer aqui nessa borda pontos baixos até o finalzinho, até a pontinha. E eu já vou aproveitar pra dar uma escondida, uma segurada nesse fio. Agora, nós não vamos mais testar nesse buraco. Eu vou passar direto pra essa próxima alça do ponto aqui, ó. Espeto aqui. E então, faço o meu ponto. Aqui. E assim, a gente vai a volta toda, ó. Pegando só essas alcinhas. E fazendo ponto baixo. E o fio vai acabar, quer ver? Era pra ele ficar mais longo. Mas ele vai acabar. Tá bem certinho. Agora, nesse último pontinho aqui, ó. Se eu acabar aqui, vai ficar estranha essa ponta, certo? Então, eu vou caçar essa alcinha aqui. E aqui, eu vou dar o meu último ponto baixo. Acabou meu fio bem no último ponto. Pra fazer as nossas asinhas, nós precisamos de quatro peças iguaizinhas a essa. Cada lado da asa vão ser duas dessas costuradas unidas. Ó, eu já adiantei aqui o trabalho. E, então, a gente junta uma na outra. Encaixa aqui, ó. O ladinho dela. O meu fio acabou. Você viu que acabou quando eu tava tecendo. Por isso que ele ficou curtinho. Mas você deixa um fio longo. Dá umas quatro voltas aqui. Em volta da asinha. Pra você poder costurar. Eu vou pegar um fio à parte aqui. E vou emendar. Pra fazer a costura. Mas tu não precisa fazer isso. Já faz com o fio que vem direto do novelo. Já volto. Pronto. Já simulei bem como vai acontecer contigo. Fiz o fio saindo desse último pontinho aqui. E agora, com as duas pecinhas assim, bem unidas, alinhadinhas, eu vou buscar com o meu fio aqui a ponta da outra peça. Tá vendo que eu peguei a ponta? A alça de fora do último ponto. E vou costurar toda a volta da asinha assim. Ó. Nesse primeiro ponto, tá vendo que o fio saiu daqui de dentro? Volto e pego essa outra alcinha aqui. Pro acabamento ficar por igual. Na volta toda, tá? Assim, então, vai seguir, ó. Alça de fora. E alça de fora. A volta toda. Desse jeito. Cuida pra não pular nenhum ponto, porque senão vai ficar um acabamento estranho. Vai ficar uma linhazinha formada ali. Fiz as quatro partes, já costurei elas, ó. E a gente termina com as duas asinhas dessa forma. Você pode costurar nas costas do bichinho assim, se você escolher se for um bichinho grande, tipo um cavalinho, alguma coisa assim. Até um porquinho. Por que não um porquinho com asas? Então, você pode costurar elas separadamente e deixar assim. E também pode costurá-las juntas. Deixar elas já unidas, como na foto que eu postei ontem do urso anjinho. Então, aqui, ó. Meu fio que terminou a costura tá aqui. Eu vou espetar a agulha de tapeceiro aqui no meio. E sair lá na ponta, ó. Lá do outro lado. Assim. Ajeita aqui. Deixa eu soltar isso aqui. Ajeita a pontinha. Cuida pra não puxar muito, pra não ficar esticado lá. E aí, eu vou unir as duas, ó. Ladinho com ladinho. Pra costurar bem no mesmo ponto aqui. Eu tô saindo aqui. Eu venho aqui, espeto a minha agulha. E costuro aqui. E assim, ó. Volto lá no mesmo ponto. E puxo. Aí, agora, elas vão começar a se unir, ó. Tá vendo? E volto aqui de novo. E costuro ele de novo. Aqui. Até mais um pouquinho, assim. Vamos mais um pouquinho aqui. Não vamos até o final, porque senão vai acabar deixando quadrada a asa. E não é o que a gente quer. Essa voltinha da asa dá um charme todo especial pra ela. Então, aqui, ó. As duas asinhas estão unidas. O que você pode fazer ainda, mas aí fica a teu critério. É dar duas voltas aqui, ó. Do fio. Que faz um acabamento aqui no meio. E esse fio comprido aqui, você usa pra costurar no seu bichinho. Mas, ó. Ela ficou torta, porque a gente tece a peça e a gente aperta. Já falei isso aqui. Já deve ter me ouvido falar. Mas não custa nada. A gente sempre tem que tratar com carinho a peça e ajeitar ela. Dar forma pra ela, pra que tenha realmente um acabamento perfeito. Então, tu ajeita aqui. E... Estão prontas as nossas asinhas. Bora encher de anjinho por aí. Beijo! Tchau!